Ah, entretanto, já tiraram o Correio do Sul aqui do Fifa. Está aqui, está aqui. Está aqui o Jong Ming, Jong Ming, Ming Sane. Como é que é, Maldonado? Aqui com vocês. Acá não vai. Não. Jadocas, como é que é? Estamos bem? Não vos disse. Não vos disse. Aliás, não é não vos disse, Ricardo. Disseste que íamos passar o grupo com nove pontos. Calma, que ainda falta este jogo. Calma, que ainda fal... E olha quem é que está ali, meu bom menino Bruninho de Ferdinandes. Merecia. Merecia o at-trick. Merecia ter marcado três golos. Jogou tanto. Jogou tanto. Jogou tanto. Zé, o que é que vocês dizem àquele golo? Ou ao primeiro golo? Não terias-te a ver o jogo, Ricardo. Não te lembras? Aí há a tua cabeça. O que é que vocês dizem àquele golo? É golo do Bruno ou é golo do Cristiano Ronaldo? Zé, interessa para uma merda de quem é que é o golo? Interessa é que foi o golo de Portugal, pá. Zé Zóquias, bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Não posso jogar com o Otávio à direita e não posso jogar com o Nuno Mendes à esquerda. O Rafael Leão entrou, mostrou que está a jogar. Pai que era a Asas Odisse. Precisa de ainda mais oportunidades à esquerda. Vamos ver como é que eu vou jogar hoje. Bora. Bom, Zé Zóquias. Vou arrancar desta maneira. Vou encostar Félix à esquerda, apesar de que... Apesar de que Félix pende muito para dentro, ok? Eu vou jogar assim. Com Félix à esquerda, Berderdinho Silva à direita, Ronaldo na frente. Félix pende muito para o meio campo e vem muito buscar bolas atrás. Rafael Guerreiro faz a dobra do lado esquerdo completamente. É um homem subidíssimo. Aliás, Nuno Mendes mostrou isso no jogo anterior. Lesionado. Otávio, lesionado. Danilo, lesionado. Já recuperaram, entretanto, ou não? Não sei. Vou jogar a meio campo, pesadíssimo, com Rubén Neves e com William Carvalho. Temos o Bruno Fernandes a médio ofensivo. Vamos ver se conseguimos fazer hoje com ele aquele metade do jogo que ele fez com o Uruguai e vamos ver o que é que vai dar. Entretanto, eu meti o ganho a ganhar, Zé. Eu meti o ganho a ganhar contra o Uruguai. Será que vai acontecer ou não? Não sei. Digam-me aí nos comentários quanto é que vocês acham. Vai ficar este jogo e se quiserem mais disso, já sabem, arrebentem com esse tonzinho no like e bora. Vamos ver o jogo. Bom, vai ser um jogo pá, que eu acredito tranquilo. Não sei até que ponto tranquilo dessa maneira porque a Coreia do Sul quer uma vitorezinha, não é? Esta coisa do... Mas isto é a maneira, na minha opinião, esta é a maneira de jogar. Aquela coisa de... Ah, ganhámos o primeiro, já só nos... Já só... Se calhar o empate chega para nós para a gente empatar. Não esqueçam, Zé. É entrar, ganhar o primeiro, ganhar o segundo e no terceiro logo se faz contas, velho. Estamos cansados de andar atrás das contas, meu. Nós nunca fomos bom em matemática, meu. Não dá para perceber isso, não? Felizmente, este... Este... Este mundial está a correr bem. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. A nossa ideia de passarmos... A nossa ideia, e a minha, de passarmos em... Ah... Primeiro lugar do grupo é que supostamente não iremos apanhar o Brasil do outro lado, mas a partir desta fase, Zé, quem que... Quem a gente... Quem quer que a gente vá apanhar vão ser supostamente equipas complicadas e, aliás, este, na minha opinião, tem sido o mundial mais disputado dos últimos anos. Temos uma série de grupos ainda com uma muita coisa para decidir em termos de segundo lugar para vocês terem noção. Eu não tenho acompanhado todos os jogos como é lógico, como gostaria, né? Por tentar aqui gravar o meu Godal Flora e os meus videozinhos, mas de vez em quando dá um stick e pica ali à sala e sento-me ali uma beca até ao pé do tijão e ficamos ali a curtir um bocadinho o mundial. Bora, venham daí, vamos jogar, temos de ter cuidado com o sono, meu. Cuidado, muito cuidado com o sono. Temos de ter muito cuidado com o sono. Entretanto, peraí lá uma coisa, tu já andas a jogar? Com esta câmera há uma carrada de tempo para quê? Não é, não é muito melhor jogar assim. Uma câmarazinha onde se vê melhor o que estás a fazer os bonecos. Olá, 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 só fui mudar de câmera. Então, Zé, só fui mudar de câmera. Olá, olá, e estou mesmo a querer, estou mesmo a querer qualquer coisa. Tira, vem. Bora, 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 bora. Bora, Cris. Vai, uff. Bem jogado, bora. Vai, fechou. Lindo. Vai buscar. Ai, Benzinha do Céu, era uma jogada tão linda, velho. Era uma jogada tão linda, meu. Bem. Linda. Linda. Nossa. Vai, João. Vai, João. Ai, João, dava tão bola tua, velho. Dava tão bola tua. Vai lá, Cris. Vai lá, ajuda, Cris. Vai lá, Cris, ajudar. Olha, ninguém vai. Ah, meu Deus. Bora, Rafaelzinho. Bem. Uff. Vinhas recuperado a bola. Bem jogado. Bem, bora. Bem. Bem. Nossa. Bora, Cris. Bora, mete tranquilo aqui. Bora, mete tranquilo. Vamos, 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 vamos. Bem. Isso. Bem. Linda. Ai, nunca, meu. tínhamos o William Carvalho a entrar em baixo, guys. Calma. Linda. Linda. Bum. Ficou. Ficou. Ai, Bernardinho. Bernardinho. Bom, vamos lá, jogador. Anda. Ah, o William Zão, o William Zão a entrar em jogo, zé. O William Zão a entrar em jogo. Eu não sei se não me trocava. Rubem Neves e o William de posição. Mas o Rubem Neves tem ficado bem mais atrás. Não tem, amiguinho? Ah, era bonito. Era bonita esta trivelazinha, não era? Porra, meu. Devemos ser papados desta maneira, zé. Nada. Vem. O Diogo Costa, monstro, esteve tão seguro no jogo anterior, velho. Vem. Ah, não, 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 guys. Bora lá. Ah, não. Fechou? Nada. Que defesa. Ui, power shot, zé. Power shot. Power shot. Bora. Isso. Entretanto, está aqui um gajo da Coreia do Sul ao lado a bater. Só pode, zé. A bater da maneira que ele está a bater aqui no cunho. Só pode ser da Coreia do Sul, velho. Só pode ser da Coreia do Sul. Vem. Bora. Monstro! É golo do João Félix! Vamos! Joãozinho, vais fazer o Mundial, meu menino. Não está-te a passar para a cabeça, João. Não! Ai, foi bem metido na altura certa. Estavam dois homens ali em contramão, meu. E Cristiano Ronaldo a deixar para o João Félix vinha melhor posicionado, meu. Que tiraço lindo para dentro da baliza, meu. Que tiraço lindo para o João Félix vinha melhor posicionado, meu. Vamos embora. Calma. Ai, fechar. É só fechar. É só fechar. Ah, come on, guys. Vem, Pepe. Monstro! Tira. Nossa. Vem. Linda. Saiu já a jogar. Saiu a jogar. Saiu a jogar. Saiu a jogar. Linda. Vai entrar lá em cima. Nossa. Este Joãozinho Félix está tão monstro. Cara, tem chute o Kai. Cuidado com estas cenas, Joãozinho. Para não funcionar, meu menino. Que a gente precisa ter até o final do campeonato. Bora. Vamos. Ah, Williamzão. Tens tanta propensão física, velho. Bora lá. Vamos lá. Vem. Olha. Ai. Não, 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 não. Não faças isso. Bora lá. Vem. Porra, que sofremos agora aos 45. É, escusadamente, velho. Escusadamente, guys. Escusadamente. Sofremos agora aos 45. Escusadely. Escusadely. É, escusadamente, em americanos. Escusadely. Bom, a equipa está boa. Vou, se calhar, trocar aqui para tentar perceber um bocadinho, se notamos diferença. Porque o homem mais atrás, se não tem permissão para subir, é o médio do lado esquerdo. Vamos deixar o William Carvalho um bocadinho mais atrás e dar um bocadinho mais liberdade a Rubem Neves. Ok? Ou das duas, uma. Ou soltávamos. Rafael Leão à esquerda. Não, vamos assim com esta tática, que até está a correr bem, que eu estou a gostar de ver o João Félix aparecer no jogo. Isto é um 4-3-3 falso, que eles acabam por ser 4-2-2-2, mais ou menos. Digo eu. E eu a perceber, pá caralho de futebol. Parece um técnico a falar, só que não percebes o cu de futebol, Ricardo. Bora, bora, bora. Não há nada a isso. Não, 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 não. Eu vi o golo a acontecer, velho. Eu vi o golo a acontecer, guys. Eu vi o golo a acontecer. Isto é que nós não podemos permitir. Isto é que nós não podemos permitir. mas eu vi o gol lá acontecer eu vi sim senhor o gol lá acontecer já não pode permitir isto não é que possamos correr risco mas Zé vamos passar com 9 pontos por favor oh equipa por favor meu vamos passar com 9 pontos bora trocar a bola tranquilo já podíamos ter já podíamos ter o resultado mais dilatado não sei se foi boa ideia termos trocado não é nossa que estás a jogar tanto Joãozinho vamos com calma com calma Joãozinho calma também não é preciso que estás a não é preciso que estás também à embarace não é preciso que estás a embarace calma que vai acontecer ok? bora vamos ter tentado picar para o Cristiano ou ao do género meu mas as bolas de cabeça mas as bolas de cabeça é um tropa ai isso vai ah tá já tá ai que defesa monstra guys que defesa monstra o João Félix sabe fazer um jogou monstruoso velho nada não dá nada não dá nada isso não dá nada tu queres ver tu queres ver tu queres ver tu queres ver vai isso vai tranquilidade 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 isso roda a bola roda a bola williamzinho vai vai ah estás a gozar berderdinho bom vamos mexer na equipa guys vamos mexer na equipa vamos mexer na equipa vamos pôr o Félix atrás que apesar de estar a entrar bastante na minha opinião olha lá e vamos fazer diferente vamos fazer diferente vamos encostar o Cristiano Ronaldo à esquerda e vamos fazer isto só que aqui vamos fazer isto vou tirar o Ruben Neves e vou lançar o João Mário ok vamos lançar o João Mário para ver o que é que dá bora vamos fazer isto não 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 é ao contrário é assim peço desculpa Bernardo Silva à direita Cristiano Ronaldo à esquerda Bruno Fernandes atrás e vamos ver o que é que dá se melhor um bocadinho bora vamos ver bora 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 let's go let's go let's go bora mais uma substituiçãozinha vamos 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 ver o que é que isto vai dar vai mais gato Pepe monstro toma isso linda nossa Cris bora lá Cris agora anda Joãozinho toma golo 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 ah William era William não era William não toma ah Felixzinho meu deixa bem jogado Rafaelzinho estás a jogar tanto meu menino bora isso bem Cris 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 cuidado Cris já não tens aquela velocidade de outros tempos Cris bora lá linda isso aah 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 nossa que jogada linda e a bola não saiu meu não dá nada isso vai isso não dá nada linda isso vai 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 vamos lá vai cara é bolo dele é Jorginho Mário o pão são trabalhadíssimo vamos vamos que jogão pá que jogada linda que jogada linda bu vai ver que ela não entrava meu que tiraço meu de pé esquerdo o João Mário o Aguentar, vamos baixar aqui para a defensiva, só para os médios não subirem tanto. Não nos podemos encaixar, isto é mesmo a Ferdante Santos, vora. Linda, 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 linda. Nossa, isto já vale o jogo a tanto, isto já vale o jogo a tanto, tanto. Vamos. Vamos. Não, 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 não. Ui. Bora. Não dá nada isto certo? Olha, olha. Não, não. Esquece isso. Uf. 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 Eu vi a minha vida mal parada. Eu vi a minha vidinha mal parada. Eu vi a minha vidinha mal parada. Nossa, nossa. Olha para este trabalhinho. Olha para este trabalhinho. Olha para este trabalhinho. Olha para este trabalhinho de João. De João. De João Mário. Olha para este trabalhinho de João Mário que ainda fez aqui uma assistência maravilhosa ao Cristiano Ronaldo que não aproveitou. Ohhhh. Nove pontinhos. Em primeiro lugar do grupo. Bom, Zezocas, digam nos comentários quanto é que vocês acham que vai ficar. Vai ser um jogo... Ah, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Tendo em conta que já temos seis pontos. Vai ser um jogo tranquilinho, não é? Mas lá está. É preferível passarmos com mais uma vitóriazinha em primeiro lugar do grupo como favoritos e vamos ver o que é que vai dar. Bom, Zezocas, bom jogo para todos. Não se esqueçam de arrebentarem com o botãozinho do like daquela forma fantástica. Entretanto, está a acontecer o qualificador aberto da minha Rick Cup do meu campeonato com um prize money de 7500€. Espero que estejam a divertir. Dia 5 e 6 vai ser qualificador fechado com 8 convidados meus mais 16 finalistas do qualificador aberto. Vocês vão poder acompanhar tudo nos canais da SIC Advance e depois do dia 17 e 18 vão poder acompanhar o presencial, ok? Ainda não sei o local, ainda não temos local, ainda não temos certeza se vamos ter possibilidade de ter público presente ou não, mas tenha certeza que vai ser transmitido na SIC Advance. Conto com todos vocês, divirtam-se acima de tudo, passem pelo stream da SIC Advance, acompanhem a primeira Rick Cup que eu quero fazer disto, a primeira de muitas, com um prémio de 7500€ para uma comunidade que eu gosto tanto e que apoio tanto. desse lado, rebentem com esse tozinho do like, obrigado a todos pela vossa companhia e não se esqueçam de dizer aí nos comentários quanto é que acham que vai ficar este Portugal. Um abraço, fiquem bem! E aí Tchau, tchau.